Olá rapaziada estamos com mais esse vídeo trazendo para vocês esse vídeo a gente vai estar demonstrando aí como se automatizar seu compressor ou sua bomba com a contactora nesse caso a gente tá trazendo a contactora contactora monofásica 220 e aqui pessoal a gente vai estar fazendo esse passo a passo como ligar ela aqui você está automatizando seu equipamento beleza só se você não se inscreveu no canal se inscrever aí dá aquela força para nós de seu joinha comente compartilhe e não esqueça de dar seu like aí para ajudar o canal a crescer mais beleza pessoal pessoal sem muita demora aqui vamos dar início aqui aqui na contactora seguinte pessoal aqui a gente tem entrada de rede direto na contactora e o relé onde você vai ligar a sua componente eletrônico equipamento no caso né é que a gente vai estar ligando essa automatizando aqui logo ligando aqui a gente vai no L1 vai ligar o fio da rede e no caso L3 ou L2 no L2 a gente está ligando o outro fio da outra rede no caso é uma contactora monofásica e aqui a gente vai estar ligando a bobina a gente vai tirar um fio direto na entrada de rede e pronto a gente tem um fio direto na entrada de rede junto da rede e a gente vai estar ligando ele fazendo esse jump aqui no exemplo na para alimentar a bobina da contactora no caso a1 que seria aqui o a1 vamos apertar ele aqui pronto pessoal aqui a gente já fez o jump mostrar aqui novamente o jump para alimentar a bobina da contactora e aqui a gente vai estar ligando o A2 a gente vai puxar fazer um jump também o A2 pronto a gente puxou o fio do A2 e esse fio vai vir direto para o 95 do relé a gente vai ligar ele aqui entrar direto no 95 do relé e da contactora no A2 a gente vai fazer esse jump aqui e aqui pessoal a gente puxa também mais um fio no caso o seu o seu o seu componente para automatizar a gente vai puxar aqui o fio de cá do L2 aqui pessoal a gente sai junto aqui também ó e aqui do 96 a gente puxa outro fio também eu vou explicar agora para que que eu tô fazendo isso no caso que seria eu tô puxando umas pontas de fio só para demonstração tá pessoal pronto aqui a gente tá com essas duas pontas de fio ligado aqui essa outra aqui que tá em azul tá vindo do 96 e aqui pessoal que você vai ligar seu motor no relé no caso monofásico então um fio aqui o outro fio aqui do motor tá você ligou tá feito esse aqui o que que você vai fazer agora agora a gente vai energizar ela beleza pessoal energizar ela aqui agora fazer a demonstração então pronto a gente precisou aqui nesse fio aqui aqui a gente vai ter o 96 vai fazer um fechamento com o da fase no caso seria como se fosse um é um disjuntor um relé que você tá ligando automatizado o automático dele aqui ó já está automatizado seu componente como assim meu componente por exemplo você tem o compressor motor você vai ligar o seu compressor numa bobina o relé no caso uma chave magnética você vai ver com o motor direto no relé a entrada do motor e a rede na contactora e nesse caso como é que eu vou automatizar você vai puxar o pressionostato seu ligando direto aqui que seria nesse fio dos rabichos a entrada você vai puxar a entrada do fio termostato aqui que quando o termostato armar para encher o o balão do compressor já vai estar ligando automaticamente quando ele encher o pressionostato desarmar automaticamente desarma aqui beleza pessoal no caso também da boia a boia elétrica se quiser colocar sua sua bomba para ela não não trabalhar sem água queimar no caso queima né a boia aquecer você vai ligar uma boia elétrica como essa aqui você vai ligar ela aqui nessa mesma entrada aqui que você ia ligar o seu pressionostato aqui no caso seria a bomba como é que você vai fazer ela ligar ela com a bomba bem simples aqui você vai fazer essa ligação aqui você colocou ela que ligou aí a boia você vai colocar um pouco mais baixa mais baixa que a bomba no caso mais baixo mais em cima um pouco né bomba ficou um pouco mais baixa e apoia mais em cima que quando a boia chegar ao apontar bomba a boa abaixar é a boa vai automaticamente vai desligar a bomba para que não trabalhe sem água entendeu pessoal tá aí automatização da bomba vamos fazer a demonstração com ela aqui ligando está aqui ela por exemplo a bomba está no posto está funcionando a água está baixando está baixando e quando chegar você colocar no nível para a bomba não ficar descoberta fora d'água para desarmar aí quando ela encher ela vai ó pronto aí ela já desligou a sua bomba entendeu pessoal aí quer dizer o nível da água subiu aí vai aí ela vai desarmar e armar no caso você vai fazer o sistema de ligação com duas boias caixa inferior e superior que quando a caixa em cima a caixa em cima pedir água ela vai armar a boia de cima e vai ligar a contactora que quando encher ela vai desligar e é de baixo não vai deixar abaixar o nível da bomba quando ela abaixar ela desliga entendeu pessoal aí tá aí aí que você quiser ligar tanto sua bomba como seu compressor está aí a dica uma dica bastante interessante para quem tem esses componentes e quem quer tá preocupando tá ligando e desligando toda hora no caso do compressor você tem que tomar um pequeno cuidado em relação à rede sempre deixar as mangueiras tudo bem apertado para não tá vazando porque o compressor não tá armando e desarmando sem necessidade tá pessoal mas tá aí ó tá dica no caso se for contactora contactora trifásica 380 você tem que alimentar com a alimentar com linha a bobina vai estar ali a 1 linha 2 linha 3 e aqui a mesma coisa no no relé linha 1 linha 2 linha 3 e o segmento é a mesma coisa você vai fazer o jump do da rede para ligar a bobina e puxou da rede para fora no caso o pressostato e o outro do 96 para fazer o fechamento e você vai ligar o 95 direto no A2 e aí você está com seu componente automatizado beleza pessoal pessoal fica essa dica aí se você gostou do vídeo comente compartilhe dá seu joinha se inscreva no canal para dar essa força para nós o nosso canal está crescendo cada vez mais beleza pessoal e estamos aí qualquer coisa a gente traz mais outros vídeos aí a gente está preparando mais um outro vídeo de bugamento motor para a gente possa sair mais breve possível beleza pessoal até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal falou pessoal e aí